Fala meu povo, boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, simbora aí para mais uma aula agora de legislação penal e processual penal especial aula voltada para a galera que está aí firme e forte se preparando para a prova da primeira fase da UAB do exame 42 prova que vai ser dia 1º de dezembro hoje eu vou estar aqui com o meu patrão, o professor Renato Fazio, que acabou de entrar aqui e o povo que é nosso aluno do JUS 21, quem faz nossos cursos de primeira fase, já vai botando aí Projeto 45 quem é do Projeto 45 também já vai botando aí a hashtag Projeto 45 boa noite, Fala, como é que está meu patrão, beleza? Tudo tranquilo meu patrão, e com você, tudo certo? Primeiro é de luxo, só o Babalu, só o Mita Pipoca, você está com o cara que passou o dia todo no mestrado hoje, Fala? Então, é o dia todo, é a semana toda, é uma semana de aula por módulo uma semana, a ideia é para se lascar, mas as coisas só prestam assim, né? Exatamente, se fosse fácil não prestava Pois é, se fosse fácil não se chamaria viver Vamos embora, a galera já entrou aí, então vamos embora, vamos começar Deixa eu ver aqui quem é do Projeto 45, bota a hashtag aí para eu ver quem já é nosso aluno no JUS21 Deixa eu apresentar aqui para quem não conhece, acho que todo mundo que me segue também segue em fase mas deixa eu apresentar aqui Professor Renato Fásio, é professor do JUS21 Professor da primeira fase do JUS21, é professor da segunda fase do JUS21, está lá comigo Segunda fase a gente está junto, eu, Fásio, Toscano, toda a equipe E Fásio é o nosso especialista em legislação penal, processual penal, execução penal Eca, estatuto da criança e do adolescente, ele que manja tudo e ele que domina tudo isso aí na primeira e segunda fase do JUS21 Então, galera, o Feijão Albuquerque é nosso aluno já Eu vi que teve mais gente A Asa Aparecida também, a futura DR, Rafaela Silva Galera toda entrando, a Patrícia Teles Direito Eu já sim, ponto B, Amanda Basile É todo mundo aqui no Pezinho da Conversa Então, simbora, Fásio, vamos simbora Vamos começar, porque o objetivo é dar aula para vocês Você que vai fazer o AB, seja muito bem-vindo Você também que está pensando em outros concursos ou quer dar uma reciclada O tema interessa a todo mundo Quer começar por onde, Fásio? Bora começar a falar, assim, de alguns temas que normalmente tem hoje Você conhece muito mais do que eu e Maurício também conversa isso com os alunos Que cada vez mais as questões da FGV Ela traz questões que usam interdisciplinariedade Conversam com assuntos diferentes Então, são enunciados que vêm com a historinha um pouquinho mais recheada Vamos assim dizer E que podem... Quer começar pelo ECA? Quer começar por onde? Marisa Pena? Bora pro ECA? Bora começar... Bora pro ECA? Vamos simbora Não, você ia falar o que? Eu te atrapalhei Você ia dizer... Não, era justamente isso Bora começar pelo ECA, porque aí o ECA tanto cai na minha parte Lá nas questões 43, 44 Como podem cair lá a partir da questão 57, 58 Lá em Direito Penal Pode ter algum tema que converse com as duas disciplinas E aí pode ser que caia tanto lá na parte de penal Especificamente como uma das duas questões de ECA E aí tem... Vamos simbora Vamos lá E aí eu queria chamar a atenção do meu povo E minha pova que tá aqui prestando atenção no assunto Que é o seguinte Quando você abre o ECA Você vai ter um estatuto que ele é multidisciplinar Ele conversa com direito civil Ele conversa com direito constitucional Com direito administrativo Com direito processual penal Com direito penal Então é um diploma bem recheado Lá na parte do artigo 225 Você tem... Isso, dos crimes em espécie E tem três artigos que me chamam mais a atenção Que são os iniciais da parte geral lá Introdutória 226, 227, se eu não me engano Isso, e o 227-A Que foi introduzido pela lei de abuso de autoridade E aí o que é que acontece? Eu queria chamar a atenção da galera Porque o artigo 226 Ele foi modificado pela ENRI Borel Que é a lei 14.344 de 2022 Que é uma lei que do mesmo jeito que a Maria da Penha Que a gente vai falar daqui a pouco É uma lei que serve para proteger crianças e adolescentes Pelo aspecto do mesmo jeito que a lei Maria da Penha De instituir ali medidas de proteção cautelares Antecipação de cuidado do Estado Para uma medida de afastamento Esse tipo de coisa Que a gente conversa já já sobre E aí, essa lei ENRI Borel Do triste caso lá do menino Ela tem duas observações No parágrafo primeiro e no parágrafo segundo Que eu queria chamar a atenção da galera Para a galera ficar atenta a ele Que isso aí De novo, inspirado na lei Maria da Penha Trouxe aqui para dentro do ECA Que é a impossibilidade, por exemplo De você aplicar a lei 9099 de 95 Que é a lei dos juizados especiais criminais Para os crimes cometidos contra crianças e adolescentes Então, aqueles institutos que a gente conhece Como a transação penal A composição civil de danos Então, aqueles aspectos que lá na lei 9099 Disponibiliza para não haver uma ação penal Se a vítima foi criança e adolescente Dentro desses crimes contidos aqui do ECA Que começa do 228 E vai até o 244C Agora Você vai ter aí o afastamento Da aplicabilidade da lei 9099 de 95 Ou seja Para resumir para a galera aí Se você pegar uma questão Na sua prova de primeira fase Que esteja falando de crimes contra crianças e adolescentes Crimes do ECA Não é qualquer crime contra crianças e adolescentes Os crimes estão tipificados na lei 8069 Independentemente da pena Não interessa a pena Se alguém cometer um crime contra crianças e adolescentes E esse crime estiver tipificado no ECA Não se aplica nenhuma das regras da lei 9099 barra 95 Não se aplica nenhuma das regras do juizado Como o Fássio falou Por analogia à lei Maria da Pena Vai caber apenas suspensão condicional da pena Que é lá do próprio código penal Assim como também cabe na Maria da Pena Mas transação penal não cabe Suspensão condicional do processo não cabe Aquele rito específico De possibilidade de composição em audiência prévia não cabe Nada que for Não é isso, Fássio? Da lei 9099 Que beneficia o réu Nada que for benéfico da lei dos juizados É cabível se ele cometer crime do ECA Agora especifica na sua anotação aí, criança Crime do ECA contra criança e adolescente Mas tem um parágrafo segundo Saber, não é Fássio? Tem Antes de eu entrar no parágrafo segundo Você anota sim, para não esquecer Dos artigos 228 ao 244C do ECA Que são os crimes em espécie Aí você anota sim Que aí você memoriza O artigo 227 226, perdão O parágrafo segundo Ele vai dizer também Do mesmo jeito que tem lá No artigo 17 da lei Maria da Penha Ou seja Eu me inspirei nele e trouxe pra cá Eu vou proibir Nos casos de violência doméstica E familiar Olha uma princesa aí Chegou agora Uma princesa chegou aí na sala Olha alguém chegou aqui No meio da transmissão Exatamente Falando de criança Eis que chegou uma Até porque criança É todo mundo que tem menos de 12 anos Segundo o ECA É bom você gravar isso também Isso Se vocês falarem de criança Pra prova da primeira fase da UAB Você tá falando de gente Abaixo de 12 anos Se a criatura tem 12 anos completos Até o momento Imediatamente anterior A completar 18 Ela já é considerada adolescente Mas voltando O segundo do ECA Vamos lá Vamos lá Parágrafo segundo Ele vai dizer o seguinte Olha No caso de violência doméstica E familiar Contra criança e adolescente Fica vedado A aplicação de pena De cesta básica Ou de prestação pecuniária Tá Bem como A substituição de pena Que implique O pagamento isolado De multa Certo É a mesma coisa Da Maria da Penha Bicho É o seguinte É o seguinte Mexeu com criança e adolescente Teve violência doméstica e familiar Contra criança e adolescente Ó Cometeu crime do ECA Contra criança e adolescente Ou cometeu qualquer crime No contexto de violência doméstica e familiar Contra criança e adolescente Babou O caba se arrombou Tomou na ta raqueta Não pode medida despenalizadora Cesta básica Pagamento isolado de multa Suspensão condicional do processo Não pode nada disso O cara que cometer crime Com violência doméstica e familiar Contra criança e adolescente Vai ser punido Sem os benefícios De despenalização É isso, Fábio? Perfeitamente Correto E aí Já que a gente passou Dessa parte geral Desses dois pontos Que eu considerava Que eram importantes A gente tocar hoje Aí a gente Eu vou destacar aqui Alguns crimes Que normalmente São os campeões Na primeira fase Tá? Ou seja Aqueles que A turma da banca Gosta de lembrar Desses crimes Quais são eles? Se você tiver que fazer um ranking Tá? O primeiro lugar É o artigo 241B de bola Tá? O segundo lugar Seria o artigo 240 E o terceiro lugar É o 244B Eu vou repetir Pra galera não confundir 241B de bola É o primeiro lugar O segundo lugar Seria o 240 Deixa eu até ler aqui Pro galera Enquanto tá anotando Ela achar aí no ECA 241 Vendeu isso por a venda Fotografia, vídeo Ou outro registro Que contém a cena De sexo explícito Ou pornografia Envolvendo criança E adolescente Nem é esse É o 241B B de bola 241B de bola É adquirir E eu possuir Eu possuir Ou armazenar Adquirir E possuir Ou armazenar Por qualquer meio Fotografia Vídeo Ou outra forma De registro Que contém a cena De sexo explícito Ou pornografia Envolvendo criança Ou adolescente Reclusão de 1 a 4 anos E multa Isso Esse é o campeão É o que aparece mais E aí como é que ele aparece Na prova Giovanni Ele aparece assim Ele vai narrar uma situação Que alguém Por vontade própria Né Ele recebeu de alguém Um conteúdo E mantém isso armazenado No HD do celular Num notebook Num pendrive Algo do tipo Certo? Aí narra uma história Nessa narrativa Tá? O que é que normalmente A FGV gosta de trabalhar A FGV gosta de trabalhar O parágrafo segundo Do artigo 241 241 B Perdão Ele gosta de trabalhar O parágrafo segundo Que é o que? É a possibilidade De eu eximir O agente De responsabilidade penal Se ele tiver Esse conteúdo Mas aí Só se ele for Um dessas três pessoas Contidas nos incisos 1, 2 e 3 A gente Se você sim Inclua o exercício De suas funções Perfeito Membro de entidade Legalmente Constituída Que inclua Entre suas finalidades Institucionais O recebimento Processamento E caminhamento Da notícia Dos crimes Representante legal E funcionário Responsável De provedor de acesso Ao serviço prestado Por meio de rede De computadores Beleza Aí agora Pra explicar Pra galera entender Pra eu traduzir isso aí Ficar facinho Facinho Exemplo Você é um policial Um agente de investigação E você conseguiu Esse material Você mantém isso Num pendrive Ou no outro Meio de armazenamento Qualquer Você é um agente público E por causa da sua função É seu dever ter isso Você não responde Por esse crime Ou Vamos lá Imagine um site Você É A Amazon Você é o Google E você vende espaço Pra você ter o site Aí eu vendi esse espaço Pra João da Silva E ele usa o site Só que no site Ele tem conteúdo Pornográfico infantil Eu, empresa Eu não tenho conhecimento Do conteúdo Eu só vendo o espaço Pra ele Se eu for notificado Disso Pela polícia Por exemplo Ou pelo juízo criminal Aí eu vou guardar Esse material Pra servir de prova Concorda comigo? Sim Então se eu Tenho esse conteúdo Nessa condição Eu saio Eu tenho Armazenado o conteúdo Mas é pra Entregar pras autoridades Então Eu também me excluo Porque é uma dessas Possibilidades Que tá aqui Agora Se eu fui Oficialmente notificado Entreguei o conteúdo E aí Na notificação Eu já tenho que descartar Eu descarto Se eu mantenho Ou se eu divulgo Quebro esse sigilo Aí Essa causa de exclusão Eu perco Eu me lasco Entendeu? Sabe como eu acho Que a FGV poderia Se ela quisesse Cobrar isso Na primeira fase Agora do 42 Sabe como é que ela Podia colocar a fase? Hoje em dia Todo mundo tem grupo De WhatsApp E eu não sei A galera que tá Me acompanhando aí Mas Eu falo isso em aula Eu uso o WhatsApp Como exemplo Eu tenho muitos grupos De WhatsApp Que estão silenciados Aí o pessoal Bota no grupo De WhatsApp Aí você sai Da mais confusão Do que permanecer O que é que eu faço? Eu silencio o grupo Tem grupo Faz um ano Que eu não vejo O que tem lá Então vamos imaginar A seguinte Vamos imaginar Duas situações hipotéticas Você recebeu Uma mensagem No privado Alguém mandou Pra você Um conteúdo Contendo cena Pornográfico Com uma criança Você recebeu Esse conteúdo Aí diz assim Porra Como é que o cara Manda uma desgraça Desça pra mim Você vai lá E apaga Do seu celular Só que a casa Caiu pra quem mandou A criatura Que mandou pra você Teve o celular Aprendido E lá consta Que a mensagem Foi enviada pra você No dele Tá que foi mandado Pra você Mas você recebeu E apagou E aí o Ministério Público Lhe arrola No mesmo processo E lhe acusa de crime E a FGV Pergunta Qual seria A tese De direito Material Pra você Livrar a cara Do seu cliente A tese É de atipicidade Da conduta Por que que a tese É de atipicidade Da conduta Porque como o Fácio Muito bem falou O 241b fala Em adquirir Possuir Ou armazenar O verbo adquirir Presume que você Foi em busca de Quem está adquirindo Um material pornográfico Significa que eu estou Em busca de Se você recebeu Ao identificar o conteúdo Você já pagou o conteúdo Não há crime Da sua parte A conduta A conduta É atípica Então você vai procurar No gabarito Anunciado Que diga Que a tese De direito Material Que melhor Se adequa É a atipicidade Da conduta Agora Tem uma outra situação Você está nesses grupos De WhatsApp Está lá silenciado Galera fica conversando Você nem vê Mandaram já Uma foto De uma criança Praticando sexo Uma coisa abominável Você nem viu Você nem viu Está lá Por algum motivo Seu celular Foi apreendido E aí Quero colocar você Nesse artigo Qual é a tese Ausência Dolo Porque todas as condutas Aqui Elas presumem O dolo Direto Ou pelo menos Eventual São condutas Comissivas Adquirir Possuir Armazenar Eu vou atrás Eu sei que tenho E detenho E armazeno Se não há dolo Na sua conduta Se você sequer sabia Que esse conteúdo Estava lá Nesses grupos De WhatsApp Do qual você faz parte Não há crime Da sua parte Por ausência de dolo E como dolo É elemento do tipo A sua tese Também seria De atipicidade Da conduta Por ausência de dolo Por ausência De elemento subjetivo Do tipo Concorda, Fácil? Perfeito E aí Para acrescentar Um exemplo De algo Que já caiu Parecido No exame de ordem E aí Quando caiu Uma outra história Caiu uma história Bem similar também Ou seja Eles tendem a criar Um contexto Parecido com o que Eu vou dizer agora Que é o seguinte Ele vai dizer Que José Adquiriu o conteúdo Com ausência de dolo Como você colocou Certo? Mas que ele manteve Isso No celular Ou no computador E aí Ele diz E ele dá Desculpa Né? Em que manteve Para poder Comunicar as autoridades Só que se ele Não está Não é um desses membros Do inciso 1 2 e 3 Ele não goza Da excludente Então já caiu Duas vezes Uma história Parecida com essa Que eu estou dizendo Agora João da Silva Engenheiro Civil Recebeu um conteúdo Tomando conhecimento Do que é que se tratava Ou seja Agora ele sabe Do que é que é Recebeu sem saber Passou a ter ciência Deixou armazenado Para dizer Vou fornecer E deixou isso Para o telefone Entendeu É porque ele é o famoso Caô Da parte do cara Se o cara está lá Com ele no celular Na hora que ele for Pega ele vai dizer Não porque eu ia entregar Para a polícia Por isso que a lei traz Que você só pode deter Se você tiver Num desses três incisos Né? Se for polícia Se for autoridade pública Se for Entidade De informática De processamento De dados Ou for provedor De internet Perfeito Beleza? Vamos embora Falar em Corrupção de menores Do 244B Fechado Porque ele Cai com muita Frequência Também A galera gosta Do 244B Tá? Deixa eu ler Deixa eu ler Para a galera E você explica Beleza 244B do ECA Corromper Ou facilitar A corrupção Do menor De 18 anos Com ele Praticando Infração penal Ou induzindo-a A praticá-lo Reclusão De 1 a 4 anos A gente tem a pena Aumentada Se for praticado Por meios eletrônicos Sala de bate-papo Na internet Isso E mais Também tem outra Caso de aumento E pena Se a corrupção For para praticar Crimes alienígenas Mas aí Vamos lá A galera Já vai ter que anotar Logo de ponto E partida Aqui A súmula 500 Do STJ Já anote E deixe aí Súmula 500 Do STJ Aí Você que está Anotando Repetindo Súmula 500 Do STJ Você já está Anotando Você já vai entender E conecta ela A explicação Do CAPT Do 244B Por quê? Porque aqui O adulto O maior De 18 anos Ele corrompe O menor Para fim Do 244B Quando Ele induz O menor A praticar Um crime Certo? Então ele não participa Mas ele planta A sementinha Do mal Na cabeça Do menor De 18 anos A praticar O delito Ou ele chama E diz Ali tem uma oia Boa para a gente Tem ali Um esquema bom Vamos comigo Praticar um assalto Naquela mercearia Naquele fiteiro Que é um senhorzinho De idade Que é fácil Para a gente Dar a butada Roubar E dar o pinote Tu me ajuda Aí o menor Vai com ele Praticar o crime E aí Sempre houve Giovanni Um debate Na doutrina Se seria um crime Material Ou se seria Um crime Formal Mas com a súmula 500 acabou Porque é crime formal É delito formal Pronto Exatamente Por quê? Porque se com a mera indução O crime já está consumado Quissá Ele ir praticar junto Com o menor de idade Então a súmula 500 Ele só fez Dar uma pá de cal Nisso E aí A pá de cal Ela surgiu Por uma discussão Anterior Que também tem relação Com a explicação Que eu vou dar agora Que foi o seguinte O debate foi em relação A uma menor de idade Em que se questionou Se ela já estaria Corrompida ou não Porque envolvia A questão De extorsão É relacionado A prostituição Por ela não Por ela já ter práticas E não ser mais virgem Já fazer sexo Profissionalmente E aí era um caso Que envolvia extorsão Aí O adulto Que induziu ela A fazer alguma coisa Ela se questionou Porque ela não fez Ou porque ela já era Corrompida Aí no debate disso Olharam pro artigo 244B O STJ disse Ó O artigo 244B É crime informal Basta você induzir Exemplo Pedro 16 anos Marcos 25 Aí Marcos diz Pedro Tu tá ligado Aquela senhorinha Dona daquela Merceariazinha de fruta Bicho Se tu chegar ali De 4 horas da tarde Ela tá com dinheiro E ela é desligada Tu vai lá Pega a grana dela E cai fora É uma grana fácil Pro teu final de semana Ele colocou a ideia Na cabeça de Pedro Mas Pedro não foi Ela vai ser executada Perfeito Pedro não foi Mas a partir do momento Que ele induz o jovem A praticar O crime já tá consumado Ou seja Marcos O adulto Ele no mínimo Vai responder pelo 244B Eu dei um parecer Uma vez Pra um ex-aluno nosso Do Vius 21 Só pra galera entender Como é que funciona Lá no Jus 21 A gente acaba tendo Uma proximidade muito grande Com os alunos Por quê? Porque tudo Assim parece que somos nós Vamos fazer prova Do abeno do Gadeiros Por exemplo A galera que tá no Projeto 45 Que é um projeto gratuito Que eu faço no Jus 21 E convido os professores Como o Faze Como o Toscano É um projeto Onde ao longo de 45 dias A gente prepara os alunos Pra fechar Pra acertar As seis questões de penal As seis questões de processo penal Que possam cair A gente quer que você comece A primeira fase Já com 12 questões certas E ali a gente tá Todo dia no grupo Com os meninos A galera que vem fazer Segunda fase com a gente A gente tá interagindo Todo dia Então a gente acaba Ficando próximo Das pessoas E aí quando a galera Tira a carteira da UAB Você acaba virando amigo Então eu faço de tudo Quando um aluno Pede uma dica Quando já tá advogando Pede um parecer A gente faz de tudo Pra ajudar E uma curiosidade Eu faço Tem muita gente Que eu digo Eu tava em Maceió É final de semana Agora pra sábado Tô dando uma palestra E aí eu comentando Lá o meu pessoal Do Jus 21 Eles ficam Os nossos alunos Do Jus Ficam dentro De um grupo de WhatsApp Eu converso todo dia A gente manda meta Todo dia lá pra eles De domingo a domingo Aí sabe Quando a pessoa Olha assim Pra gente Bicho mentiroso Do Jus da porra Aí eu digo Não tá vendo Que ninguém faz isso Eu digo Vá numa live minha E pergunte Se alguém faz Ou não faz Se eu tiver mentindo Doutor Zanoni Júnior Nos grandes advogados Do Júri do Brasil Um abraço Pro Patrão Zanoni Uma das nossas referências De tribuno Do Júri Então dizendo Meu alto tá baixo E eu chegar mais perto Aí eu digo sempre assim Vá lá Numa live minha Que tiver aluno meu E pergunte Se eu tô mentindo Pergunte Se a gente não pegue Essa proximidade Lá no Jus 21 Com os nossos alunos E aí um dos nossos Ex-alunos Ele me fez uma pergunta Que eu achei Bastante curiosa Sobre esse delito De corrupção de menores Resumindo a história Foi o seguinte O cara Maior de idade já Ele mandou Trocando mensagem Com um adolescente O menino tinha 17 anos de idade Então ele tava trocando Mensagem com um adolescente O cara devia ter uns 20 anos E o cara falou assim Ah Fulano O adolescente Fulano Tá ficando com a minha namorada Eu tinha uma boizinha Mas fulano Tá pegando Negócio de gaia Negócio de chifre Sabe De moe de chifre Aí tá pegando Minha namorada Tá encaicando ela E não sei o que O adulto Pegou e mandou Uma mensagem pra ele Assim Ó Por que que tu não Quebra esse cara Todo de empurrada Quebra ele de empurrada O cara disse Não Mas ele é mais forte Do que eu Aí o adulto lá Mandou dizendo assim Meu irmão Pega uma banda de tijolos Chega pelas costas Joga na cabeça dele Ele vai ficar todo Tô cabendo todinho De empurrada Resumo da história O celular Que tava essas mensagens A mãe do rapaz Pegou A mãe do rapaz Viu Ele não foi Executar o crime O adolescente Não deu porrada Ninguém Mas a mãe do rapaz Pegou o salão Levou o salão Na delegacia E disse Doutor delegado Tá aqui ó Fulano de tal Tá mandando meu filho Dá uma camada de pau Do cara que tá encaicando A namorada dele O que vai acontecer E aí surgiu a discussão O delegado Baixou a portaria Instaurou o inquérito E botou o adulto Que mandou as mensagens Em corrupção de menores E aí foi o primeiro caso Que um ex-aluno nosso pegou E aí ele mandou a mensagem Giovanni Eu me lembro O que vocês ensinaram na aula Mas só confirmar pra mim Aqui a casa caiu pro cara Não foi? Eu digo foi Eu não posso relegar Que o crime do menor Que o ato infracional do menor Não foi exactado Eu digo pode não Por causa da soma 500 Eu até disse Fazio fala muito disso Nas aulas dele Segundo o STJ O crime de corrupção de menores É crime formal E por ser crime formal Independe se a corrupção Efetivamente foi transformada Em vias práticas Vamos dar um outro exemplo aqui Aproveitando Que um dos maiores processualistas Desse Brasil Acabou de entrar na live Doutor Luiz Carlos Figueiredo Nosso amigo Lula Luiz Carlos Figueiredo Filho Lula Um abraço pra você Fala Lula Um abraço O filho de Lula É nossa aluna aqui O filho de Luiz Carlos Vamos imaginar Que quando Que agora Luiz Carlos É chique Tá na capital Quando Luiz Carlos Era da Suprema Corte De Abreu e Lima Lembra? Luiz Carlos Figueiredo Magistrado Da Suprema Corte De Abreu e Lima Vamos imaginar Que chegasse a seguinte Bronca lá pra Lula Eu vou até pedir Que ele diga aí no comentário O que é que ele faria Chega a seguinte Bronca pra Lula lá O adulto Certo? O cara de 25 anos de idade Mais o rapaz De 17 anos Os dois juntos E amancebados Furtaram uma pessoa Praticaram um crime de furto O adulto Ia comer duas broncas Aí o cara Perfeito Por que duas broncas? Eu tenho certeza Que na sentença condenatória Luiz Carlos Ia botar duas broncas Pro adulto Ia botar o furto Qualificado Pelo concurso De duas ou mais pessoas Porque essa Perfeito Depende se o compasso É maior ou menor E além do cara Responder pelo furto Qualificado Ele ia responder também Por que? Pela corrupção de menores Em concurso material Porque os crimes São autônomos Lula Tá certo aí Lula A dosimetria Ia ser por aí Deixa eu ver Se Lula responde aí Cadê? Professor Luiz Carlos Deixa eu ver Se tá na live Aí ó Doutor Luiz Carlos Figueiredo Acabou de confirmar Um abraço É isso Abraço meu patrão Concorda comigo Perfeito E aí você O exemplo Que você deu Desse do furto Isso já foi objeto De questão de prova Na primeira fase Já caiu Parecidíssimo Com isso que você falou Tá Aí quando o aluno diz assim Poxa Giovanni falou isso Caiu na prova Renato falou isso Caiu na prova Parece que eles estão Com a prova E trabalham dentro da FGV Pelo amor de Deus Não é isso não É porque Tem muita coisa Que a gente já conhece E trabalha Não só na questão prática Mas ensinando Na docência Que se repetem Tantas histórias Que não tem pra onde ir Não meu povo As histórias acabam Sendo as mesmas Entendeu Por isso que a gente quando diz Ó Uma historinha Vai cair desse jeito Pode cair desse jeito Aí você diz assim Parece que Giovanni Tava com a prova na mão Não é desse jeito É porque a gente Tá acostumado Sabe uma coisa Que eu me lembrei Agora também Faz A galera Precisa ter muito cuidado Também com o delito De associação criminosa Tá Você pode ter a caracterização Do delito Pra composição Do número mínimo De agentes Pra compor Associação criminosa Você pode ter A presença De menor de idade O menor Não vai responder Pelo crime Vai responder Por ato infracional É que parar Da associação criminosa Mas aumenta a pena Do número 288 também Quando o menor É integrante Isso aumenta a pena Exatamente E os adultos Eles vão responder Pela associação criminosa Mais a corrupção De menores E essa associação É uma pena majorada Porque como é uma causa De aumento de pena Lá na terceira fase Da dosimetria Entra essa causa Tem mais alguma coisa Pra gente fechar Aqui que eu queria Dar um saltinho agora Estatuto do desarmamento Fácio Tem Só pra fechar O 244B A gente ir pro estatuto Que é Você falou aí Do WhatsApp E a última vez Que caiu o 244B Na prova Caiu justamente Não usando o WhatsApp Como exemplo Mas usando uma coisa Que você vai lembrar Porque eu acho Que você é da época Do sala de bate-papo Da UOL Não ouvi falar não Que é isso Dizem os mais antigos Que você Quando queria conversar Com as pessoas online Você entrava no site E só no site É que você conseguia Tinha um tal De Mirk Tinha um tal De Irk Depois veio um tal De MSN Era assim que o povo Conversava online Mas eu acredito Que ele viveu nessa época Pronto Então a última vez Que caiu o 244B Ele falou justamente Tá certo Na possibilidade Do parágrafo O primeiro que fala Da utilização da internet Ou seja Do adulto Que induz Ou que convida Pra praticar um crime Usando salas De bate-papo De chat De internet Tá Então foi a última vez Que caiu 244B Na prova Foi assim Envolvendo esse tipo De questão E aí agora Vamos embora Conversar sobre A lei 10.826 Jô de bola Deixa eu puxar aqui Pra mim então Vamos falar um pouquinho Agora sobre Estatuto do desarmamento Professor Será que caiu Uma questão assim Específica Sobre o estatuto Do desarmamento Eu acho muito provável Essas questões De legislação especial Aparecerem na prova De penal Ou processo penal Da primeira fase De forma interdisciplinar Como o Fácio Muito bem falou A FGV cada vez mais Tá criando questões Interdisciplinares Ou multidisciplinárias Vários temas Num só E no estatuto Do desarmamento Tem duas coisinhas Que eu gostaria De destacar pra vocês Primeiro A diferença Entre o conceito De posse De arma de fogo E porte De arma de fogo E por que Que eu tô preocupado Com isso Porque nos últimos tempos O pessoal fala Arma de fogo Pra lá Pra cá Mistura posse Mistura porte Arma de uso proibida Arma de uso restrito Primeiro Não esquenta em cabeça Que você não precisa saber Quando arma de uso permitida Quando arma de uso proibida Por quê? Porque isso deriva De portarias Do exército brasileiro Que não estão no rol Da legislação Que você tem que estudar Pra sua prova De exame de ordem O que você precisa saber Basicamente são os crimes Do estatuto do desarmamento E pra você saber os crimes Você precisa saber Principalmente A diferença entre Posse de arma de fogo E porte de arma de fogo Então vamos lá Quando é que o indivíduo Vai estar com a posse Ilegal de arma de fogo? Quando ele detiver a arma Sem a devida autorização Anota aí Dentro da casa dele Na sua residência No seu domicílio Pegando as áreas Conexas Desse domicílio Que é a área conexa Desse domicílio Você mora numa casa Sua casa tem garagem Tem jardim Tem que tal Tá dentro dos muros É intramuros Tá na sua casa Na sua residência Ou No seu local De trabalho Desde que você Seja o dono Ou responsável Jurídico O conceito De posse De arma de fogo É extremamente Restrito Daqui a pouco Eu vou dar uma pegadinha Mas vamos pegar Na regra geral O conceito De posse De arma de fogo É extremamente restrito Você terá A posse Legal ou inlegal No nosso caso Isso é crime Se for inlegal Você terá A posse Inlegal da arma de fogo Se somente Se essa arma Foi encontrada No interior Da sua residência Considere interior Essa área Diretamente Conexa A sua residência Que é o jardim A garagem Tudo que tiver Dentro dos muros Ou No seu local De trabalho Desde que você Seja o dono Da empresa Ou o responsável Legal Tudo mesmo Qualquer coisa Diferente Disso Deixa de ser Crime de posse E passa a ser Crime de Porte De arma de fogo Qualquer vez Que a arma Não for encontrada Na sua casa Ou no seu local De trabalho Se você for Dono ou responsável O crime É de porte Inlegal De arma de fogo Se a arma For de uso Permitida É porte Inlegal De arma de fogo De uso Permitida Artigo 14 Do estatuto Do desarmamento Se for de uso Restrito Ou proibido Artigo 16 Aí Sabe o que a galera Pergunta muito? Faz assim Geovani Eu deixo Meu carro Estacionado De frente A minha casa É sempre Pergunta isso E a arma Dentro dele É porte Mas não está Dentro do meu carro Não interessa Está fora da sua casa Mas está de frente Não interessa Se está Fora do espaço De sua residência É porte Inlegal Para ser posse Tem que estar Dentro do espaço Da sua residência Ou no seu local De trabalho Se você for dono Ou responsável jurídico Exemplo Eu moro em apartamento Só é posse Da porta Do meu apartamento Para dentro Nem a garagem é Por quê? Porque a garagem É a área comum Embora ela seja De lá Ela seja restrita Ao meu apartamento A verbada A minha escritura Mas é área De circulação comum Então aqui na minha casa Só é posse De arma de fogo Da porta Do meu apartamento Para dentro Giovanni Eu estou rodando Pelo condomínio Já é porte Não é mais posse Só existe Uma exceção A essa regra É no caso Das pessoas Que residem Ou têm A posse de arma Em fazendas Ou propriedades rurais A legislação Estabelece A chamada Posse Estendida Se você tem Uma arma Uma autorização Para deter A arma de fogo Numa casa De fazenda Num sítio Numa chácara Em toda A extensão Da chácara Em toda A extensão Da fazenda Em toda A extensão Do sítio Da cerca Para dentro Você estará Em posse De arma de fogo Qualquer coisa Diferente disso É porte Aí o cara Pergunta assim também Professor E o caminhoneiro O cara é Caminhoneiro Ele trabalha Do caminhão E dorme No caminhão Nós temos Nossos irmãos Caminhoneiros Aí que às vezes Passam dois meses Sem ir em casa Dormindo Na boleia Do caminhão Ele mora Na boleia Do caminhão E ele trabalha Na boleia Do caminhão E o caminhão É dele Nesse caso Se ele tiver Uma arma Inlegal É forte É forte É forte Forte O taxista É forte Tá no barco É forte O cara tá dormindo No hotel Com a arma É forte Tirou de dentro De casa Outro local De trabalho Desde que você seja O responsável Pela empresa Ou o dono Da empresa Qualquer coisa Diferente disso É porte Ilegal De arma De fogo Ativo 496 Do STJ Que você tá falando É 496 Se a arma É de uso Permitido A posse É crime Do artigo 12 O porte Do artigo 14 Se a arma É de uso Proibido Ou restrito Não interessa Se é porte Ou posse Ambos estão No artigo 16 Do estatuto Do desarmamento Mas não se preocupe Que sua prova De primeira fase Diz Se a arma Em questão É de uso Permitido Ou é de uso Restrito A arma A questão tem que dizer A questão tem que dizer A 9mm É de uso Restrito Você não tem A obrigação De saber disso A 380 É de uso Permitido Você não tem A obrigação De saber disso O anúncio Diz Fulano Com uma arma De uso Permitido Sem a devida Autorização Foi encontrado Com esta arma Se deslocando No seu carro Em via pública Qual o crime Porte Ilegal De arma De fogo De uso Permitido Artigo 14 Do estatuto Do desarmamento Durante uma fiscalização De rotina A autoridade policial Encontrou Uma arma De uso Permitido Sem a devida Autorização No interior Do veículo Porte Ilegal De arma De fogo De uso Permitido O jovem A garagem Conta como residência Não Você Saiu da porta Do seu apartamento Nada mais É residência Concorda Fácio? Concordo Ele colocou Sobre o argumento Que entrava Na metragem Do apartamento Dele Isso aí é para Argumento de venda Meu patrão Para a fim do estatuto É Isso deixa para Filipe discutir Isso deixa para Filipe discutir E um detalhe Um detalhe Tá pessoal Todo armamento Ele tem uma Numeração De identificação Você pega Tem uma pistola Você pega Minha pistola Ela tem um número Uma impressão digital O meu certificado O meu gráfico É um certificado Existe de arma de fogo Ele está vinculado Aquela numeração Toda arma de fogo Que tem a numeração Suprimida Adulterada Raspada Ela é Automaticamente Equiparada A arma de uso Proibido Ou restrito Tá? Se você for encontrado Com uma arma de fogo De numeração Adulterada Suprimida Independente De qual seja A arma Você vai responder O porte Inlegal De arma de fogo De uso Proibido Ou restrito Então por exemplo A galera lá Faz a famosa Arma cabrito Pega um 38 Um 38 Tem a numeração O cara vai lá Com a lixa e raspa Acabou-se Aquela arma Se tornou De uso Restrito Ou proibido O porte dela Cai no artigo 16 Do estatuto Do desarmamento Concorda Fácio? Perfeito E aí teve uma Provocação de alguém Sobre o princípio Tem significância Relacionada A munição E aí eu vou Falar de forma breve E o patrão desenvolve Que a questão é o seguinte O princípio Tem significância Normalmente Em crimes De perigo abstrato Que é o caso Dos crimes aqui Do estatuto Não se aplica Normalmente Isso é uma visão Doutrinária As decisões Do STJ E do STF Também caminham Nesse sentido Na maioria Porém Desde 2017 Pra cá Tanto no STJ Como no STF Por aquela Famosa decisão Da munição Em forma de pingente Pela O exemplo Das seis munições Encontradas na gaveta Que não tinha uma arma Na casa de uma senhora Entre outros exemplos Muito parecidos com esses A gente viu Que os tribunais superiores Consideraram Nesses casos Pontuais A aplicação Do princípio Da insignificância Mas regra geral Não é pra você Pegar esses exemplos E dizer Indistintamente Se aplica Não é assim Que funciona A regra É não se aplicar A insignificância E nada Do estatuto Do desarmamento Agora Excepcionalmente Se for uma quantidade Pequena de munição E ficar claro Que ela não tem Natureza Ou destinação Ofensiva É possível O que Fazio falou Eu conheci um caso De uma moça Que estava namorando Um rapaz Um policial E o cara Apresentou a arma Para ela Aqui é a minha pistola Arma literalmente Falando Para ninguém levar Para a putaria Apresentou a arma Para ela E ela achou A cor mais maravilhosa Do mundo E ele deu de presente Ele tirou o carregador Era uma pistola 9mm Tirou o carregador Deu um golpe Na primeira munição E deu de presente Uma munição De 9mm E ela tacou Essa munição Na bolsa E aí Depois A munição Ficou na bolsa E ela foi viajar E a bichinha Passou com a bolsa Com essa munição Deve pelo raio-x Do aeroporto E aí Quando passou Apitou Quando passou Apitou E aí Os carregadores Uma munição De calibre 9mm Num raio-x Do aeroporto Vem polícia federal E a moça Explicou Do que se tratava Que era um Boy Que ela Tinha um desfogo E começou a chorar E dizer Que não tinha E óbvio Fica claro Que aí É só um apestalhamento Fica claro Que aí não tem Uma natureza ofensiva Naquela munição Então nesta situação Sim É possível Reconhecimento Do princípio Da insignificância O próprio delegado De polícia Lá no aeroporto E onde isso aconteceu Eu não vou dizer Qual foi o aeroporto Não insista Eu não quero identificar A cidade Foi uma cidade Do nordeste Onde o aeroporto Fica na divisa Entre Recife e Jabotão Muito bom Mas eu não vou dizer Onde foi Aí o próprio delegado Na delegacia Da polícia federal Reconheceu A insignificância Fez a ocorrência Mas reconheceu A insignificância Redeve a munição E liberou A Geovane E delegado Pode reconhecer A insignificância Eita Olha STF A própria lei orgânica Que rege a atuação Dos delegados A própria lei Que fala Da questão Da autoridade policial Diz isso O delegado É o primeiro filtro Do direito penal E ele pode reconhecer A insignificância Até porque Ele faz a ocorrência Se o Ministério Público Quiser denunciar O Ministério Público Não precisa Do que o delegado Entendeu Beleza Então fica Fica esse bizu Aí pra vocês Faz Mas nós vamos pra onde agora Quer ir pra drogas Ou Maria da Penha Já que a gente Tá falando de crime De perigo abstrato Bora pra lei de drogas Beleza Meu povo e meu povo Veja só Minha preocupação Com a lei de drogas Pra fim da primeira fase Do exame de ordem É o primeiro artigo Que normalmente É o que mais cai Que é o artigo 33 Que é o tráfico de drogas Propriamente dito Não que Assim Tu deixa eu fazer um parênteses Faça Antes que alguém Venha e diz assim Giovanni E o artigo 28 Da lei de drogas A decisão sobre a maconha Que é um conselho Isso não vai cair Na sua primeira fase Sabe por quê? Porque a FGV Tem que contar Uma história tão grande Do jeito que ela contar Ela vai arrumar problema Foca no artigo Que Fácil tá falando Foca no tráfico Foca no 33 Exatamente De novo O que Giovanni falou Foi muito pontual E muito assertivo Porque toda vez Que o STF Se arvora A tomar uma decisão Do jeito que tomou A história Pra ser contada Até chegar no ponto Que ela quisesse Perguntar ao aluno Alguma coisa A possibilidade de anulação Ia ser tão grande E o APR Ia ser tão grande Que é melhor E ele não entra A FGV acaba não comprando Essa briga Na primeira fase Na segunda fase Se der uma doideira E alguém faz Que em penal Graças a Deus É a melhor segunda fase Do país Em termos assim De padrão de pergunta De obedecer Um comportamento Que eu acho que Desde que a FGV assumiu Mantém Tirando uma prova Que foi apocalíptica O resto foi tudo normal É dentro do mesmo padrão Não é via de patologia Demais não Senão estraga né Então deixa eu voltar Então assim Aqui no artigo 33 Meu povo Minha pola Você vai ter No CAPT Dezoito Artigos Dezoito verbos Perdão Dezoito verbos Dentro do artigo Quais são os verbos Que eu queria chamar A atenção pra vocês Tá São aqueles verbos Que podem caracterizar Crime permanente Certo Por que professor Porque veja Uma coisa é o flagrante Tá certo Que se dá Pelas características Do artigo 302 Do CPP Tá acontecendo Acabou de acontecer Ou eu tenho elementos Que leva ao indivíduo São os que a gente lembra Logo de cara O próprio O ficto Ou o presumido Beleza Mas também no 303 Tem a hipótese de flagrante Do crime permanente Então Expor a venda Por exemplo Enquanto a droga Está exposta Pra quem desejar Adquirir O crime Vai se esticando Com o tempo A ação se prolonga Com o tempo Posso transportar Ter em depósito Guardar Então assim Você tem a guarda Da droga Vamos lá O indivíduo Que mora Numa determinada Comunidade A função dele Nesse local Não é de venda Ele vai Aquele que Naquele dia Vai esconder Porque se tiver Uma batida Não pega no ponto Que estava Predestinado a estar Ele foi lá E escondeu Embaixo do porão Da casa dele Enquanto ele tem Essa droga Não é sob a sua guarda Ou se fosse Um outro caso De ter em depósito Porque você pode ter em depósito Para distribuição Pode ter em depósito Para vender Então O crime Ele se prolonga Com o tempo Então Esses crimes É possível A qualquer tempo Em crime permanente Exatamente Então assim Os primeiros verbos Que eu gosto Sempre de chamar Atenção São esses verbos Que são diferentes Dos outros Que aí É aquele crime De consumação Instantânea Inclusive pessoal Em relação a drogas O pessoal diz assim Ah Giovanni Mas como é Que eu vou saber Que a substância É droga Porque assim Além de drogas É uma norma penal Em branco Que diz respeito Ao tráfico Ela traz Os 18 verbos Importar Exportar Produzir Fabricar Remeter Ter em depósito Guardar Trazer consigo Transportar Prescrever Ministrar Entregar Vender Fornecendo aqui Gratuitamente Em desacordo Com determinação Legal Regulamentar Drogas Inícias Pena de recusão De 5 a 15 anos Eu acho que é 1.500 dias multa É mais do que Está na letra da lei Só que ela não disse Quais são as drogas Inícias Isso está numa portaria Do Ministério da Saúde É a portaria 344 Barra 98 Nos seus anexos Acho que é anexo 11 A partir do anexo 11 Mas você não tem a obrigação De conhecer portaria Do Ministério da Saúde Nem da Visa Então a lei A questão Ela vai dizer Fulano foi encontrado Com droga inguista Fulano foi encontrado Com maconha Com cocaína Com crack LSD O pinol Enfim Normalmente As condutas caracterizadoras Do tráfico Elas são muito claras Fulano foi encontrado No carnaval de Olinda Vendendo lança Vendendo loló Vendendo maconha É tráfico Não resta dúvida Se crano Se crano foi encontrado Dirigindo o caminhão E trazendo uma carga De maconha É tráfico Não resta dúvida A grande pegadinha Está aí onde Faze falou A questão da legalidade Do flagrante Por quê? Porque se o flagrante Foi ilegal O objeto apreendido É imprestável Como instrumento probatório E aí veja a sinergia Entre o direito penal E o processo penal Lembre-se Teoria dos frutos Da árvore envenenada Aqui tem 157 do CPP Exatamente Se você tem uma prova Obtida por meio inlícito Ela é imprestável ao processo E tudo que dela For derivado É invado de vice-reorista Também não serve Então deixa eu dar aqui Alguns exemplos Aproveitando a deixa de fase Vamos imaginar A seguinte situação Hipotética Imagina que o cara Está zerado de droga Zerado Porque assim Vou falar uma coisa Não é preconceito Nem conceito Nem tiração de onda É uma verdade Polícia antiga de rua Ele bate o olho Sabe quem é o traficante Ah, o cara diz Sabe não Sabe Tudo na vida É experiência Por exemplo Tem muitas moças Que estão me assistindo Agora aqui Muitas meninas Estão assistindo a gente Aqui Que elas batem o olho Numa menina Que está ali Fazendo dissonça Para cima do namorado dela Ela já sabe Que a menina é Ken Ligeiro Parece que tem um letreiro Na testa Eu sou Ken Eu sou Ken Tão cansar de receber Aluno que chega No Jus 21 Dizendo assim Rapaz Eu estudo 8 horas por dia Eu estudo 10 horas por dia Já fiz segunda fase Duas vezes E não passo nessa porra Aí eu olho pro cara Só nessa conversa dele Eu já sei onde é que está o problema dele Que ele acha que Como ele estuda Que está Estudado Está com o tempo E não na metodologia Por isso que lá no Jus 21 A gente investe tanto em metodologia Vem da primeira fase Então polícia é a mesma coisa Polícia na rua Bata o olho E sabe Sabe se o caba tem envolvimento Que eu não tenho Só que o caba está zerado Meu irmão O cara está ali na rua Zerado O policial chega Para dar o baculé Desce da aviatura Boa noite cidadão E aí meu irmão Solonais Manda o desenrolo patrão Você podia por gentileza Permitir a revista pessoal Pai não meu irmão Pai não O senhor que manda aqui Aqui é relax O policial vai lá Faz o baculé A música pessoal Zerado Zerado Não encontra nada Aí o policial diz assim E esse iPhone 15 Pro Max É o desenrolo É a correria Você trabalha com o tempo Você é a nossa correria Aí no meio do mundo E tal Aí o policial chega Diz assim Tu está em droga Que eu sei Eu estou Cuidado que tu tem droga Bora, 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 bora Tu mora onde, bode? Bora ali Aí pega o cara pela camisa E se arrastando para dentro de casa Chega lá e encontra Dez quilos de maconha Vale fácil Vamos embora Seguinte é Dois pontos Chegou lá Na casa do rapaz E aí essa abordagem Eu tenho dois Só para ficar claro O policial forçou O cara ia anotar a droga Exatamente Então veja Essa abordagem Dessa forma Eu liga um alerta Muito claro Para uma coisa Que vocês Em breve Eu tenho certeza Que isso vai acontecer Com vocês O que, Renato? Você vai pensar Como advogado Então O alerta de advogado Em mim Às vezes é mais forte Do que o de professor Aí quando o advogado Estava contando a história De goste Espera aí Vai devagar a polícia Então assim Há uma ilegalidade No flagrante E aí Por causa da ilegalidade Você contamina Tudo que seria Ígido Ou seja Saudável Para o processo Deixou de ser Então Não vou poder Fazer aquilo Que E é o que eu conversei Isso ontem Com a turma de alunos Meu Que eu disse assim Aquilo que seria Bom para a sociedade A polícia E agora o Estado Perdeu uma oportunidade De fazer uma coisa boa Então nesse caso A sociedade perdeu Porque na hora Que ele foi Submetido à busca pessoal Ele não tinha um entorpe Então ele foi forçado Ele foi coagido Isso caracteriza A ilegalidade do flagrante Nesse caso O flagrante é ilegal A obtenção do meio Probatório é ilegal Ele não pode ser Condenado por tráfico A FGV Ele conta essa história E ela pergunta Qual a tese De direito processual Que a FGV Está fazendo muito isso Qual a tese De direito processual Poderá ser arguída Na defesa Do seu cliente Aí você vai procurar As alternativas É aquela Houve a ilegalidade Do flagrante Que contaminou A obtenção do meio Probatório Impossibilita A caracterização Do crime de tráfico Agora Cuidado Para vocês Não confundirem Com detalhes Vamos imaginar Que o cara É lanceiro do tráfico O que é o lanceiro do tráfico Ele é aquele cara Que tem droga Armazenada em casa Mas ele não Fica com a droga Na rua Todo mundo sabe Que ali é uma boca De fumo Mas ele não dá O vacilo De ficar com a droga O policial Está olhando de longe Está vendo de longe Ele não percebeu O lanceiro Aí chega um consumidor Qualquer E diz assim Meu irmão Eu quero aí Dez dólares De maconha Dólar é a trouxinha De maconha Eu quero dez dólares De maconha Está com o dinheiro Castor Peraí que eu vou buscar O policial vê O cara indo Na casa E a campanha Para onde ele está indo Aí o flagrante É legal Exatamente O flagrante é legal E o policial Pode entrar na casa Porque aí existe A fundada razão Que identifica o objeto Início do integrador Do domicílio Então cuidado Para você não confundir Essas histórias O policial Está observando O meliante Que não está com droga Na rua Mas ele claramente Entrou em casa Pegou a droga E entregou ao consumidor Aí tem um flagrante legal É o chamado flagrante Retardado ou esperado Você tem um flagrante legal Que autoriza A captura em flagrante E a entrada do domicílio Concorda? Porque o policial O policial estava de campana Observando de longe Observou o movimento Fez a leitura Viu onde era o ponto Viu onde ele buscava Ou seja Onde tinha em depósito Aguardou a realização do ato Para depois chegar lá E realizar o flagrante Então no segundo exemplo Está tudo perfeito Conforme doutrina E jurisprudência Aí não tem o que discutir E aí Pegando o gancho de Giovanni Eu quero chamar a atenção Da galera Porque desde o pacote Anticrime Ou seja Janeiro de 2020 Então a gente já tem Mais de quatro anos aí De um novo dispositivo No parágrafo primeiro Que é o inciso 4 Do artigo 33 Que é o policial disfarçado Vou repetir É o agente disfarçado Não é infiltrado Por favor Para não confundir As bolas Tá Renato O que é isso Vou explicar Não tem o exemplo Que Giovanni deu Que o policial Ele abordaria E na abordagem A abordagem foi ilegal Pronto Vamos fazer o seguinte agora O policial se descaracterizou É um policial civil Se descaracterizou E ele fez Se passar por um Consumidor E aí Ele requisita Né Aí ele pede Aí como é o pedido Do mesmo jeito O policial Já estava investigando Já tinha noção Do que tinha acontecido E aí ele vai lá Sabendo que Existe um ponto certo Que ele tira a droga Que ele vai buscar Então se o Meliante Vende ou entrega a droga Ou matéria-prima Da droga Né Ou produto crime Para a preparação De droga Para um policial Disfarçado Né É que E aí no inciso 4 Do parágrafo 1 Ele vai dizer Que tinha presente Elementos probatórios Razoáveis Da conduta criminal Pré-existente Ou seja Já sabia que ele ia Buscar lá no ponto certo Então ao invés dele Como Giovanni na rua Ver um cliente Chegando para comprar E acompanhar de longe Ele foi lá Disfarçadamente Se passando Por um consumidor E fez a operação De mercância Compra e venda Patrão Eu queria lá Uma dolinha de maconha Desenrola o 3, 4 Para mim Naquela promoção Da sexta-feira Beleza Beleza O cara vai lá buscar Quando volta Tá lá o flagrante Por quê? Porque tem elementos Observados E certos Que aquilo acontecia Tá Não é Não é A hipótese Né De Que a gente tem A súmula 145 Do STF Que a gente Contaminaria o dolo Que aí é o outro exemplo Que isso O flagrante é ilegal Que seria o seguinte O cara não tem a droga Tá zerado Mas no caso Que você falou O flagrante tá certo Isso Artigo 33 Parágrafo 1º Inciso 4 Da lei de drogas Introduzido pelo pacote Anticrime Nesse exemplo Que eu falei Do agente policial Disfarçado Tá tudo certo Tá Então Nesse caso A prisão seria legal Não tem bronca Não tem bronca nenhuma O que seria Ilegalidade O cara tá zerado Nem tem no ponto Que ele normalmente tem E nem tem com ele Nem tem consigo Tá zerado total Né Ou seja Grandes vendas Black Friday Chegou Ele vendeu tudo Aí o policial Vai lá e faz Meu irmão Mas desenrola aí pra mim Eu lhe pago o dobro Qual o preço que você paga Não é tanto Eu pago duas vezes isso Se você conseguir pra mim Consiga com um parça seu Com um amigo Com alguém Vá lá Ou seja O traficante Que não tem Nem consigo Nem em depósito Ele vai atrás Ele vai conseguir a droga Pra depois que ele conseguir Ele vir trazer Pra atender o pedido do policial Aí eu pago Exatamente Então se a história O cara tá vendendo O policial tá disfarçado E infiltrado O flagrante é lícito Ele já tem a droga consigo O cara não tem a droga O policial se passa Por consumidor E o induz a conseguir E outro fornecedor Aí o flagrante é ilegal É inaceitável Não tem como Ser validado Sabe uma coisa Que me ocorreu também A gente precisa Chamar a atenção Dos meninos Pra figura do tráfico Aqui parado Principalmente Pra um fenômeno Que acontece muito Aqui no Nordeste Que é o semear Cultivar ou colher Plantas destinadas Ao preparo de entorpecentes Exemplo Imagina só Que o cara tem uma terra E planta uma roça de maconha O cara foi lá Fez uma cerca Plantou uma roça de maconha Botou a sepinha no chão Esperou de 45 a 50 dias Só aguou de madrugada E de 6 horas da noite Porque você não pode Aguar maconha Com sol quente Fez a seca muito bem feita Porque o bode Deixa comer qualquer coisa Pra comer a maconha Nessa época Nessa época Tá tendo algaroba No sertão Ele não come algaroba Ele não vai querer comer a maconha Pulhou ali Com 50 dias Tirou a folha Botou pra secar 3, 4 dias de sol Fez a prensa Essa conduta É equiparada A tráfico Ainda que o indivíduo Não tenha vendido A droga Ainda que o indivíduo Não tenha distribuído A droga O fato de você Cultivar uma planta Que seja Destinada A produção De substâncias Em torta a ser Caracteriza Crime de tráfico Agora veja Nesse caso Do artigo 33 Tem que ter Dolo específico Por que dolo específico? Exemplo De onde vem O ópio? O ópio Vem da papola A papola É uma flor Você pode ter A papola Porque você quer fazer Decoração brega De casamento Porque papola Era chique Nos anos 70 Papola Era decoração De casamento No tempo Que carisma Crisca Charisma Mistral E top de amor Era perfume bom Mas vai que o cara É brega E gosta de continuar Tendo decoração De papola Você pode ter papola Para vender Para decoração Porque você quer Enfeitar a sua casa Você pode ter papola Para fazer ópio Tem que ter O dolo específico Você não pode Ah o cara Está com papola Em casa Papola faz ópio É tráfico É comparado Não tem o dolo Para isso É como o caso De quem tem terra Por exemplo Às vezes arrenda a terra Você tem uma propriedade Cultural e arrendou E você não sabe Que a pessoa Está plantando maconha Na sua terra Não existe dólar Específico seu Você obviamente Não tem como Incorrer em crime O pessoal Está tirando Nos comentários Falando do Bodo nombrado Só uma explicação Que não vai cair Na prova De uma vez A folha verde Da maconha Não tem THC Não tem tetra-hidrocannabinol O THC O que dá a lombra Da droga É secar no sol É só é liberado Quando você seca Ela ao sol Seca e estufa Então o Bodo Ele come a folha Da maconha Porque ele gosta Mas não porque Ele vai ter Lombra e relação Lombra E outra coisa Que eu queria Chamar a atenção Fásio É sobre a figura Do tráfico privilegiado Beleza Está aqui No artigo 33 Parágrafo 4 Isso Nos definidos Definidos No capítulo Para afim Desse artigo As penas Poderão ser reduzidas De um sexto A dois textos Seja primário De bons antecedentes Não se dedica A atividade criminosa Nem integra A organização criminosa Fala um pouquinho Para a gente aí Vou lá Primeira coisa Que os alunos Sempre me perguntam Professor O cara Era um Caminhoneiro Foi contratado Para fazer esse transporte E tinha lá Duas toneladas De maconha A maior apreensão Que a PRF Fez na história Do país É possível Ele Utilizar-se Do tráfico Privilegiado Eu digo Se ele preencher Todos os requisitos Do parágrafo Quarto Sim Mas professor Duas toneladas Eu digo Me diga Onde é que está No parágrafo Quarto Que a quantidade Vai influenciar Para ele usufruir Do benefício Ou não Aí a turma É mesmo Não é professor Eu digo É minha gente Então quantidade Não vai Barrar A possibilidade De aplicação Do benefício Do tráfico Privilegiado Giovanni acabou De ler para a gente Você tem que ser primário Ou seja Não ter praticado Um crime Com trânsito Em julgado Quando praticou Esse crime Então ele é primário Ter bons antecedentes O famoso Ter o passado Que condena Ou seja Se tem alguma Condenação Transitada Em julgado Não importa Quanto tempo No nosso país É ad eterno Esse efeito Então Cometi um crime Há 25 anos atrás Se tem trânsito Em julgado Está no seu histórico Tem maus antecedentes Ou não se dedique Às atividades Criminosas Ou seja Que de alguma forma Fique caracterizado Que você Tem uma carreira criminal E não integre Organização criminosa De qualquer forma É um checklist Eu boto isso na lista E saio fazendo Um kikizinho Em cada um dos itens Tem todos os itens Então Não pode usufruir Então vejam só É uma causa De diminuição de pena Giovanni já falou isso Algumas vezes Quando a gente citou Isso vai atuar Na terceira fase Da dosimetria Da pena Então João Caminhoneiro Transportando A primeira vez Porque ele estava Precisando de muito dinheiro Porque ele tinha uma filha doente E para pagar o tratamento Dessa filha Decidiu fazer Essa carga Que vinha Do Maranhão Para Minas Gerais No meio do caminho Foi abordado E aí foi preso Em flagrante E o flagrante é ilegal A questão não vai entrar nisso Aí prendeu A questão vai chegar Para você e vai dizer É possível A aplicação De algum benefício Uma causa de diminuição Reconhecer o tráfico privilegiado Se na questão Ela vai ter que lidar Os elementos Que João era réu primário Que tinha bons antecedentes Ele vai soltar Palavras chaves Para você dizer Ok Então Consegui juntar as palavrinhas Tem o parágrafo quarto Tem Então nesse caso É tráfico privilegiado Ele incorre No verbo transportar Mas tem a pena diminuída E a diminuição Vai até dois Três Então é por isso Que às vezes Você tem um cara Que cai por tráfico Com pena de um ano De oito meses Um ano e nove meses Porque ele cai no tráfico privilegiado E aí o que acontece Você converte a pena privativa de liberdade Em PRD Em pena restritiva de direito Ah, não pode não Pode Desde 2012 Que pode Certo? O depredado vedou Uma proibição que existia E tirou isso Isso Então assim Vamos imaginar Que você se depare Com uma questão Na sua prova Não Eu vou pegar Um caso concreto Um caso Que eu também Tive a oportunidade De ajudar Uma ex-aluna nossa Num dos primeiros casos criminais Que ela pegou Ela pegou o caso De uma moça Que ela Não me pergunte O porquê Tá certo? Então me pergunte O porquê Ela foi com uma amiga Pro presídio Porque a amiga Era casada com um preso E ela foi com a amiga Pra arrumar namorado No presídio É uma história Muito recorrente Isso Existe Eu não sei O que leva uma mulher Em sã consciência Aí dia de visita Pra presídio Pra arrumar namorado Mas ela foi E isso é mais comum Do que vocês podem imaginar Inclusive no TikTok Tem comunidades fortíssimas De mulheres De presos Que convidam outras mulheres Pra conhecer os amigos Dos maridos Que estão presos Resumo da história A menina foi pro presídio E conheceu um boy lá No presídio Começou a namorar com ele Começou a ir toda semana E ele O cara lá Tava devendo dinheiro Dentro do presídio E aí pediu pra ela Trazer droga Pra entregar droga Pra ele Pra ele pagar a dívida Dentro do estabelecimento Prisional Ah, bota na vagina Que ninguém vai descobrir E tal A moça caiu na besteira De pegar droga E colocou até uma quantidade Relativamente pequena Na vagina Mas na revista íntima Pegada Até pelo nervosismo As agências penitenciárias Já sabem Os policiais penais Já sabem E ela caiu na revista íntima E ela foi autuada Por tráfico de droga Só que Réu primária Bons antecedentes A menina nunca tinha feito Uma besteira na vida Tava zerada Nunca tinha ido em uma delegacia Nem como o vítulo Não integrava Uma organização criminosa Nada Se apaixonou Por uma alma serbosa Que tava presa E resolveu levar droga pra ele Aí ela foi denunciada Por tráfico E eu disse pra Nossa ex-aluna Sustente tráfico privilegiado Ah não Eu quero a tipicidade da conduta Não vai ter a tipicidade da conduta Então você tem que minorar Os efeitos Da sentença condenatória Tráfico privilegiado Ela pegou Um ano e oito meses Se eu não me engano Um ano e nove meses E o juiz converteu A pena privativa de liberdade Em PRD O pagamento do justo Uma pena restritiva de direitos Livrou a cara dela Ela deixou de ser ré primária Vai passar cinco anos Pra recuperar o status De primária Porque a ré incidência Se desnatura em cinco anos Mas é melhor Do que tá presa Esse é um exemplo clássico De tráfico privilegiado Você já deve ter visto Vários desses Não é quase atona E essa historinha Da moça arrumar Namorado dentro da cadeia Isso tá aumentando Com uma frequência Que tá assustando Entendeu? Você falou de comunidade Do TikTok Então tem em outros lugares Também e tal Então isso tem acontecido muito E o problema é Ela entra com a esperança X E acaba virando vítima De muitas outras coisas ruins É facilidade Infelizmente Bicho Existe gente Que aluga Tornozeleira eletrônica Pra boy E pra festa É Porque se o boy Botar a tornozeleira eletrônica Ele tem mais chance De arrumar mulher Em certas festas Do que se ele for Trabalhador Mas são coisas da vida Vamos fazer o que? Exatamente A gente já falou demais O povo aí Do Jus 21 Acho que já deve estar De saco cheio Deixa eu só aqui Dar uma explicação Só pra gente finalizar Já agradecendo A todo mundo aí Que tá nos acompanhando Galera que tá firme e forte No Projeto 45 Galera O Projeto 45 Ele já tá fechado Pra quem não sabe O que é o Projeto 45 Como eu disse no começo Vou repetir agora É um projeto Que nós fazemos No Jus 21 Ele é gratuito É um projeto Onde você vem Com o grupo de WhatsApp Diretamente comigo Com o Fácio O Toscano tá lá também A Elayne Que faz toda aquela Movimentação no grupo Onde todos os dias Você tem metas Tem dia que a meta É estudar as súmulas De penal e processo penal Tem dia que a meta É assistir aula comigo Tem dia que a meta É assistir aula com o Fácio Comigo com o Fácio Tem dia que a meta É assistir a aulas específicas O nosso objetivo No Projeto 45 É que você feche A prova de penal E processo penal Que você acerte As 12 questões Você precisa de 40 questões Pra passar Eu quero que você acerte Nós queremos Que você acerte as 12 Giovanni Manda um link do WhatsApp Pra entrar no Projeto 45 Já está fechado Só que Eu vou dar um visual A vocês Eu vou dar uma dica O que é que eu recomendo Sempre aos alunos Se você puder Nessa reta final Além de garantir Fechar as questões De penal e processo penal O Jus 21 Tem um curso De reta final Chamado Mapa 40 É o nosso intensivo 40 dias Ele só vai estar À venda Até quinta-feira Aí encerra Hoje é quarta Então só vai estar À venda Até amanhã Ele é baratinho Ele custa R$359 Dividido em 12 vezes Sem juros R$29 Menos do que Eu ainda no McDonald's E eu vou fazer o seguinte Quem Hoje e amanhã Adquiriu O nosso intensivo 40 dias Que é o curso completo Pra você ver Não só penal E processo penal Pra você ver Civil Constitucional ECA Trabalho Processo de trabalho Direito antiaquilo Você vê Todas as matérias Quem adquiriu O curso hoje e amanhã Eu vou pedir A Elayne Que coloque O nosso grupo Do WhatsApp Do Projeto 45 Eu vou dar Já está fechado O Projeto 45 Mas eu vou dar O Projeto 45 Pra quem adquirir Jogando Como é que eu faço Eu quero Nessa reta final Agora eu quero Aproveitar Esse intensivo 40 dias Do Jus21 Entra no site Do Jus21 Quem for Nosso aluno Escreve aí O nosso site Jus21 www.jus21.com.br www.jus21.com.br Você entra lá Vai ter lá Mapa 40 Eu acho que é o primeiro curso Que está em destaque No site Está logo no destaque Mapa 40 Intensivo 40 dias Tem logo um banner Você entra Pega o intensivo 40 dias Se alguém quiser Me manda um direct Que eu mando um link Pra você Pra você Quem se matricular Nessa reta final Só tem hoje e amanhã Pra se matricular No mapa Quem se matricular Na nossa turma Completa de intensivo Jus21 359 Vale a pena demais O investimento Pra garantir Sua aprovação Eu me comprometo Até amanhã 18 horas A Elayne vai colocar Vocês no grupo Do WhatsApp Do Projeto 45 Pra você já receber A meta de amanhã Pra de hoje Já foi Aqui a live Mas a meta de amanhã Que é mandada Sempre às 18 19 horas Vai entrar lá No grupo Vai interagir Com a gente Nessa reta final Então ó O Projeto 45 Já tá fechado Quem entrou Entrou Mas Eu vou abrir Essa exceção Quem adquiriu O curso De reta final Intensivo 40 dias Que é o mapa 40 Do Jus21 A Climene colocou aí Obrigado Climene Jus21.com.br Eu vou pedir A Elayne Que amanhã Às 6 horas Olhe Quem se matriculou De hoje Pra amanhã No nosso curso Intensivo E coloque também No Projeto 45 Aí tem gente Que vem no direto Assim Giovanni O curso presta Seu curso presta Veja Elogio de boca própria É defeito Pergunta Exato Pergunta Quem é nosso aluno Certo Eu digo a você Que no projeto Nos nossos cursos Em qualquer coisa Que a gente faça No Jus21 Você vai contar Com a minha experiência A experiência do Maurício A experiência de Faso A experiência dos nossos professores Mas você não vem Perguntar pra mim Pergunta Quem é aluno Eu digo isso Sempre fácil E sempre em live Porque se eu estiver Metindo Acabarra Vem dali a porrada Pergunta Quem é aluno Presta Vale a pena Agora é o seguinte Se você quiser Ser aluno Do Jus21 Com a Amanda Do Jus21 Venha sabendo Que tem três coisas Que a gente Que a gente não abre mão Nada no Jus21 Que não seja Que não seja Com proximidade Com o aluno Eu quero você No grupo do WhatsApp Eu quero você Interagir com a gente Eu quero que você Mande suas dúvidas No plantão de dúvidas Eu quero que você diga Porra Eu estou seguindo O cronograma aqui Eu estou gostando Eu estou prezando Isso a gente está aqui Para lhe ajudar E terceiro Venha com paixão Essa reta final É o momento Que a gente Mostra o que nós Somos feitos Eu acredito muito Que todos nós E os nossos alunos Eles têm medos Eles têm frustrações Eles têm preocupações Mas todos nós Somos feitos Carne e osso E muita vontade E capacidade de superar Papai do céu Não ia botar a gente Nessa terra Cheia de problemas Se ele não desse A condição de superar não A Vanessa Nossa aluna O Rocha É nossa aluna Obrigado Papai do céu Vem botar a gente Nessa vida Se não fosse Com capacidade De superar tudo não Agora você tem Que fazer a sua parte Nós aqui Vamos trazer Toda a nossa experiência A gente tem o projeto 45 A gente abriu gratuitamente Gratuitamente A gente está colocando Um curso intensivo Por um preço Bem acessível R$359 Em 12 vezes Sem juros A gente vai lhe dar Cronograma Material de leitura As aulas são Muito específicas Muito Por exemplo Eu dou aula lá Além da explicação Naquele ponto Mais importante Você tem material Mapa mental Agora você tem Que fazer Sua parte O tempo Está correndo O tempo Está fluindo Vai deixar chegar O dia da prova Sem ter estudado O que você precisa Então entre Entra no site Do Juiz 21 Garante lá Se você comprar O intensivo Eu garanto Que até amanhã Às 18 horas Você está no nosso grupo Do WhatsApp Do projeto 45 Beleza? Fala Despede aí do povo Obrigado pela parceria Eu sei que você teve O dia hoje Doutor do mestrado Mas está contigo Para se inscrever Meu patrão Eu é que agradeço Como sempre Qualquer bate-papo Que a gente troca aqui Uma ideia É muito enriquecedor Para os alunos Que estão aqui vendo Mas para mim também Enquanto professor É sempre bom A gente trocar uma ideia E pariar uma ideia Porque a gente Meio que vai completando Uma coisa ou outra A gente anda muito alinhado Graças a Deus A gente tem uma forma De raciocinar E um jogo rápido Para trocar uma ideia Que é sempre Muito tranquilo É muito harmônico E os alunos ganham Eu agradeço E queria fazer aqui Também um convite Para o pessoal Quem ainda não me segue Vim me seguir Porque aí em breve Vou fazer uma enquete Perguntando Para num horário diferente Para a galera Do Projeto 45 Assistir Giovanni, Toscano Eu no horário certo Que é às 19 horas Normalmente é a live Mas no outro dia Em outro horário Eu vou fazer uma live Sobre um outro ponto específico Que a galera quiser Aí eu vou fazer uma enquete Em breve E eu marco isso Com a galera também Se vai ficar gravado Não sei Se está no perfil de Giovanni Aí Giovanni vai dizer Se vai deixar aqui Tipo o nível ou não Para vocês Eu vou deixar gravado Até amanhã Para o pessoal Baixar no YouTube E aí deixa salve E depois a line Manda só para quem For do Projeto 45 Que precisar Beleza? Beleza É isso pessoal Valeu Obrigadão Giovanni Valeu meu povo Um cheiro para quem For de cheiro Um abraço Um abraço Obrigado Faso Boa noite a todo mundo